Você falou no início da sua fala ali que quando você foi atrás do PET, ele falou pra você, não é isso que você tá vendo. Porque o PET acabou de comprar uma BMW agora, não foi? Não foi. E você vê a BMW, isso chama atenção, mas você não vê quantas bancas ele quebrou, quanto dinheiro ele perdeu, o preconceito que ele teve que superar, as dificuldades que ele passou pra poder chegar ali, né, aquele patamar que ele tá agora. Então você acaba não vendo isso e você tem que passar por isso pra você chegar lá. Então essa fala que ele teve pra você foi muito importante pra você realmente não ficar com a esperança muito grande, né? Porque muita gente quando entra com esperança muito alta acaba se frustrando depois. Exatamente. Todo mundo acha que é uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro, né, e é longe disso. Eu acompanhei praticamente a trajetória do PET, assim, mesmo que de longe, porque a gente sempre foi amigo, só que pela vida mesmo, a gente sempre se aproximou e se afastava, sabe? Mas sempre ali interagindo pelas redes sociais, coisa da vida mesmo, correria, trabalho. E eu mesmo de longe vendo a evolução dele ali. Então, tipo assim, a gente vem de um... A gente sempre foi muito quebrado, assim, sabe? Aquele rolê que a gente contava ali 10 reais pra comprar alguma coisinha. E aí eu vendo a evolução dele, mesmo que de longe, depois ele fazendo parceria com casa de aposta, aí eu falei, nossa, mano, que da hora, tipo, o negócio tá crescendo mesmo, né? E teve uma... Igual, hoje ele comprou uma BMW, né? Você vê isso, aí você fala, ah, é fácil, só que não, cara, não é assim, não é simples. E eu lembro uma vez que lá atrás, quando ele tinha um outro carro, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, olha, você acha que o Corinthians vai ganhar hoje? Aí eu falei, cara, era Corinthians e Atlético Mineiro, era... Você como torcedor do Corinthians, acompanhando tudo ali? Aí eu falei, mano, sem dúvidas, 3x0 Corinthians, pode apostar aí. E naquela época, antes de fazer o curso do Danilo Pereira, ele tava ali iniciando a sua corrida, ele precisava ali de uma grana pra arrumar o carro. Então, ele apostou ali praticamente, não sei quanto da banca dele, mas apostou bastante. E aí o Corinthians ganhou e ele pegou o dinheiro e arrumou o carro. E você trabalhou como tipster sem antes mesmo ser tipster. Eu falei ali na emoção, falei, ó, 3x0, o Corinthians vai ser campeão desse brasileirão e vamos que vamos. E aí ele... E aí pra você ver, né? Ele tava ali... O Pet passou por muita coisa na vida, né? E hoje as pessoas veem essa evolução que ele teve, pode assimilar que, ah, é uma coisa fácil, vou fazer também. Mas, cara, não é não. Você sabe que o negócio é embaçado.